Arranca esta segunda-feira uma visita oficial de dois dias do primeiro-ministro português à Angola. Na agenda de António Costa, as relações nem sempre fáceis entre Portugal e o país africano. Luanda e Lisboa têm laços económicos fortes, mas os desencontros foram vários ao longo das últimas décadas entre angolanos e portugueses. À chegada à Luanda, António Costa disse aos jornalistas que agora o foco é o futuro. Na agenda, relações económicas e comerciais, mas também a normalização dos contactos bilaterais político-diplomáticos.